As Noites Onde sempre existe o ar Olho a noite e me vejo estrelas Em teu olhar Eu que verei o meu grande amor Luz dos olhos meus Prazer para sempre o teu cantor Cantor do céu, dos olhos teus Quero a noite dos teus lindos olhos Onde sempre existe o ar Olho a noite e me vejo estrelas Em teu olhar Duas noites são teus lindos olhos Onde estrelas estão a brilhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em teu olhar Eu que verei o meu grande amor Luz dos olhos meus Prazer para sempre o teu cantor Cantor do céu, dos olhos teus Quero a noite dos teus lindos olhos Quero a noite dos teus lindos olhos Onde sempre existe o ar Olho a noite e me vejo estrelas Em teu olhar Em teu olhar En teu olhar A CIDADE NO BRASIL